Fique de pé, vamos orar. Peça a Deus que lhe dê a graça de não ser ignorante na sua fé, sob a pressão da tentação, pressão da tentação da doença, enfermidade, o que for. Peça a Deus que lhe dê a graça. Me dê graça, Senhor, para não ser ignorante na minha fé, sob a pressão da tentação, pressão ou tensão da tentação, da doença, enfermidade, dificuldade, adversidades. Peça a Deus que lhe dê a graça de não ser ignorante na sua fé, sob a tentação, sob problemas. O que quer que você esteja enfrentando sobre essa tentação, peça a Deus, Senhor Jesus, me dê graça para não ser ignorante na minha fé, sob a pressão da tentação da minha situação. Qual é a sua situação? Quando a situação vem, parece que esquecemos que somos cristãos. que nós somos cristãos. Dê-me a Deus que lhe dê a graça de não ser ignorante na sua fé, sob a pressão, sob os problemas e perseguição. Dê-me a Deus que lhe dê a graça de ser conscientes da sua forma, de não ser ignorante na sua fé, sob a pressão, sob os problemas e perseguição. em nome de Jesus Cristo. Sabe, você parece esquecer. Quando você está enfrentando uma dificuldade, ou enfrentando uma situação, parece que você esquece que você é o que Deus diz que você é. Você pode fazer o que Deus diz que você pode fazer. Parece que você esquece que você tem o que Deus diz que você tem. Se Deus é contigo, todas as coisas são possíveis. Parece que você se esquece quando enfrenta uma situação. Se Deus é contigo, parece que você se esquece que você e Deus podem mover montanhas. Parece que você esquece quando estão enfrentando dificuldades. Você tem que estar junto. Você com quem? Você e Deus precisam estar juntos, de mãos dadas. Não há montanha. E não haverá montanha. você e Deus. Mas parece que você se esquece quando está enfrentando o quê? Dificuldades. Você precisa se lembrar das dificuldades e dos tempos mais árduos que você enfrentou no passado. A chave para o sucesso na vida, se você é um filho de Deus, sempre que há uma dificuldade, rapidamente se lembre dos tempos mais dolorosos e difíceis que você enfrentou no passado. Isso dará força para enfrentar a dificuldade atual que você está tendo. Apenas tenha seu tempo para lembrar. Isso é o que aconteceu hoje. Davi andou majestuosamente até o rei e disse, rei, eu vou enfrentar esse Golias que perturbou meus irmãos e meus pais. o rei olhou para ele, quem é você? Ele disse, sim, eu usei minhas próprias mãos para matar um urso. E quando este homem veio perturbar seu país, ele rapidamente se lembrou dos tempos difíceis e árduos que ele superou. e agora ele olha para o urso, para o Golias e ele diz ao rei, me deixe enfrentar esse homem. Então, da mesma forma, essa é a chave para você derrotar a sua situação atual. Diga ao seu vizinho, essa é a chave para derrotar minha situação atual. Sim, você pode usar a mesma chave para abrir e fechar. Lembre-se, Davi se lembrou. e ele andou majestosamente para falar com o rei. Tenha seu tempo. Se sente. Sempre que você está enfrentando uma dificuldade ou situação, lembre-se das maiores dificuldades e dos tempos mais árduos que você enfrentou no passado e você superou. Isso dará força para enfrentar sua situação atual. Eu não sei o que posso enfrentar agora que poderia ser maior do que eu enfrentei no passado. Do mesmo modo, eu não sei o que você pode enfrentar agora que pode ser maior do que aquilo que você enfrentou no passado. Uma vez que você se lembre disso, isso lhe dará força para enfrentar a situação atual. Você sabe, metade de nós veio de um vilarejo. Se não, 90% das pessoas aqui vieram de um vilarejo. Você deve se lembrar daqueles dias que você estava bebendo água suja. mas agora você bebe água limpa e ainda assim febre amarela. Agora você bebe água limpa. De onde a febre vem? Diga. Você, você veio de um vilarejo. lembra daqueles dias que você cozinhava a sopa? Essa sopa podia durar 10 dias. Você continuava a aquecer a sopa. Continuava a aquecer a sopa. E quanto mais esquentava, mais doce ficava. Você pode esquentar a sopa hoje? Quando você cozinha uma sopa hoje, você pode aquecer a sopa amanhã e comê-la de novo? Mas no vilarejo, essas são as coisas que te fizeram ser quem você é. Lembra como você nasceu? Muitos de nós não nasceram no hospital. As pessoas que você chama de inimigo hoje, sabe quando você era um bebezinho e tinha medo deles, que eles eram os únicos que podiam te alimentar, quando você era só um bebê? Sua mãe sozinha não podia cuidar de você e ela te deixava com eles? E você ficava por aí andando, andando? Você andava em volta deles, mas hoje você os vê como alguém que poderia ter te matado. Então, essa é a chave que estou dando a vocês hoje. Sempre que vocês estiver enfrentando uma situação difícil, lembrem-se da maior dificuldade e dos tempos mais árduos que você enfrentou no passado. E isso lhe dará o quê? Para quê? Para enfrentar o quê? Para enfrentar sua situação atual. Você precisa de força. Você está falando da sua carreira. Lembra do tipo de escola que você enfrentou no vilarejo? Escola sem teto. Escola sem o quê? Você estudava lá debaixo de chuva, debaixo de sol, mas hoje, olha o que você se tornou. e se você não sabe que tipo de escola você enfrentou no vilarejo naqueles dias, volte ao vilarejo em que você cresceu e olhe para aquelas crianças que estão estudando agora. Quando você pensa nisso e junta todas essas coisas, você percebe que ninguém pode te parar. Diga, somente eu posso me parar. Ninguém pode me parar. Ninguém pode te parar. Você é o único que pode fazer isso. Se você não pode ser parado, então, agora, ninguém pode te parar. Então, você precisa de força para seguir em frente. É assim que eu me cuido. Não importa o que vem até mim, quando eu paro para me lembrar, eu me sento e olho para o meu passado, meu passado, de onde eu vim, o que eu tive que passar. E não importa o que aconteça, eu sorrio e digo, você é um bebê. uma vez que você não negocia sua alegria com a situação, você supera. Diga ao seu vizinho, não negocie sua alegria com a sua situação. uma vez que você para de negociar sua alegria com a sua situação, você sempre superará, porque você precisa de alegria para superar a situação. Não importa o quão grande é a situação, se você não negociar sua alegria com aquela situação, você irá superá-la. Mas uma vez que a alegria se vai, você não pode superar a situação. Isto é o que a situação quer tirar de você. Ela quer tirar sempre sua alegria. Meu Deus, ela quer te ver triste. A situação quer te ver como? Quer ver você triste. E uma vez que a situação vem e você fica triste, como eu vou superar isso? Oh, meu Deus, isso é muito para mim. Então, sob a situação, não consegue orar. Sob essa situação, você não consegue pensar em Deus. Sob essa situação, imediatamente, você vai perdendo o senso de raciocínio. Qualquer um à sua volta é seu inimigo. Você não é capaz de dar o seu melhor? Há uma ligação? Eu atendo. Alô, sua casa está pegando fogo. Você quer dizer minha casa? Sim, é sério. Os bombeiros estão lá. Você sabe, eu estava sorrindo. As pessoas do seu lado perguntam, o que aconteceu? O que aconteceu? Agora, o que aconteceu? Estou indo, estou indo, Eu negociei a minha... O que? Com o que? Olha para você, você está feliz agora. Satanás sabe o que ele pode fazer para parar essa felicidade. É, ele sabe. Enquanto você dança, 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 ele apenas... Alguém quer ver você. Ah, onde? Olha para mim. Onde? Não faça elite para Satanás. Alguém está lutando, lutando com você. Apenas a sua força, você tem que revidar. Você apenas relaxa, você relaxa e deixa barato. Você está dançando. Alguém apenas diz que queria ver você. Alguém quer te ver. Onde? Onde? Alguém quer te ver. Onde? Ok, estou indo. Você quer sentir isso dançando. Quem de vocês pode fazer isso? Você já terminou de dançar antes de atender alguém que queria te ver? Não. Eu te conheço. Então, por favor, pare de negociar sua alegria com a sua situação. se você tem uma dor séria na sua mão, você pode não negociar essa dor com a sua alegria. Seriamente. Como vai você? Bem. A dor está lá. Bem. Eu não tenho te visto. Bem. Eu não tenho andado por aí. Ok. Ah, ok. Ok. Sabe, aquela dor ainda está dentro de mim. A dor não quer ouvir a alegria. Onde a dor e a alegria estão, a dor não vai durar. Onde há tristeza e a alegria, a alegria durará. Vejam, é como um gato e um rato. Você que está procurando por um emprego, se você escolher ficar feliz, você conseguirá um emprego logo. Você que está doente, se você escolher ficar feliz, felicidade que vem do coração, mesmo doente e você escolhe ficar feliz, essa doença não durará muito tempo. Se o seu casamento está sob ameaça e alguém está tentando virar isso de cabeça para baixo, escolha ficar feliz e veja o que acontece em seguida. Você sabe que é a situação que encontra a alegria não é a alegria que encontra a situação. Diga ao seu vizinho, situação encontra alegria. A alegria nunca encontrará a situação. Se você estudar a sua vida, é a situação que encontra a alegria. Na vida de alguém, a situação traz alegria. É a alegria que te possui. A situação nunca possui você. A situação encontra alegria. quando uma cobra chega em sua casa, você fecha a porta. Você não anda por aí e abre a porta para a cobra. Então, pare de negociar sua alegria. Com o quê? Se você puder fazer isso, a situação virá, mas ela não vai durar. E você vai aprender uma poderosa lição que vai ajudar você. veja os meus antecedentes até hoje. O nome desse ministério não é para ser a igreja de nossa nação. Quando a igreja tinha apenas 18 membros, o Senhor disse, essa é a igreja para todas as nações. quantos ministérios você conhece em seu país que levam o nome igreja de todas as nações? Se não for um ministério de visão e missão, eventos vão destruir. O tempo vai destruir. Quantos negócios você fez e ainda permanece nesse negócio? Eu não acho que ninguém permaneça no negócio. Você começa desde o início da sua vida. Depois de tantos desafios, se você não souber para onde está indo, você não pode continuar. Você não poderá esperar pela libertação de Deus se não souber para onde está indo. É quando você sabe para onde está indo que você vai esperar a liberação de Deus. Diga ao seu vizinho, é quando você sabe para onde está indo que você vai esperar pela liberação de Deus. Que você vai esperar pacientemente a liberação de Deus. Mas quando você não sabe para onde está indo, você vai se libertar sozinho. você tem se libertado sozinho você se libertou sozinho nos negócios no casamento nas igrejas em qualquer lugar você só é constrangedor como você pode estar mentindo contra mim você vai embora você sai da comunidade você sai dos negócios você sai da igreja você sai do casamento que tipo de insulto é esse? isso é vergonhoso eu não posso acreditar no que você está dizendo como pode essa pessoa estar mentindo para mim e você sai da igreja no casamento também como pode meu marido ele mente para mim como minha esposa pode fazer isso comigo você sai do casamento negócios oh meu Deus era para eu ser promovido olha meu estagiário eu treinei ele olha para ele ele foi promovido antes de mim e você sai dos negócios essa é a vida que você tem vivido a situação está liberando você hoje dificuldade está libertando você hoje você ouviu quando José disse quando ele estava derrubado no poço ele disse eu sei qual é o meu lugar porque você não sabe para onde está indo ele estava num poço que não tinha água que mal tinha ar lá ele disse eu sei qual é o meu lugar não é aqui o meu lugar então você pode se sentar obrigado quando você está rindo Satanás está chorando quando você está chorando Satanás está rindo concorda comigo? eu disse que quando você está rindo Satanás está o que? e quando você está chorando Satanás está o que? então pare de negociar sua alegria com o que? sua situação não importa o que aconteça mantenha sua alegria é pela alegria que você pode superar sua situação se você perder sua alegria a situação vai oprimir você a situação não quer ver a alegria quando a situação vê a alegria ela cessa quando a situação vê a alegria ela o que? imediatamente ela para